O presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, concedeu uma entrevista em Cuiabá, onde o Corinthians tem um compromisso pelo Campeonato Brasileiro, e deixou em aberto a situação do zagueiro uruguaio Bruno Mendes. Inclusive falou que há chance, sim, do defensor permanecer no Internacional e assinar em definitivo, até que enfim, com o Colorado. Falou sobre o que foi a primeira proposta do Inter e o que ele espera para que essa definição ocorra da maneira mais rápida possível. E eu vou te contar sobre isso, é claro, depois da vinheta. Bora lá, rapaziada, bora falar mais de Internacional. O Colorado que está pensando no confronto de quarta-feira contra o Santos, mas a situação por Bruno Mendes e a janela desse meio de temporada vem sendo resolvida e o presidente, na verdade, do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, deu uma declaração importantíssima, importantíssima nesta terça-feira, justamente sobre o futuro do defensor colorado Bruno Mendes. Mas antes disso, pessoal, vou pedir para você deixar o like desse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e bora lá falar mais de Internacional. Pessoal, Corinthians não é novidade para ninguém, está negociando com o Inter a permanência ou não do zagueiro uruguaio Bruno Mendes. O Vitor Pereira, técnico do Corinthians, já avisou a direção que gostaria de contar com o jogador caso ele não seja comprado pelo Inter. O Inter tem um empréstimo até o final desse mês com opção de compra. A opção de compra é de 6 milhões de dólares. O Corinthians já havia dito que queria no mínimo 5. O Inter fez uma primeira proposta que o Corinthians considerou muito baixa, nem até estudou parar as conversas com o Internacional, o que não aconteceu porque o Inter segue tentando a compra do Bruno Mendes. E o Corinthians está em Cuiabá para o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro. E o Duílio Monteiro Alves conversou com meu colega Rodrigo Vessoni, do canal Meu Timão, que está lá em Cuiabá acompanhando o Corinthians, justamente sobre a situação do Bruno Mendes. E você acompanha agora aqui o que falou exatamente o presidente Duílio Monteiro Alves, presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista. E pode ir no Inter? Existe, existe, pode, pode. Há uma possibilidade de ele ficar lá. Ele se adaptou bem, tem gostado do Internacional e da cidade de Porto Alegre. Existe um valor no contrato, mas fixado em 50% dos direitos. E a gente vem conversando. Eles mandaram uma primeira proposta que, para mim, não fazia nenhum sentido. E o Corinthians ali parou as negociações. Até fiz uma declaração que teriam que pagar o valor que está estipulado. Mas a gente tem conversado, eles têm mostrado interesse, têm falado em melhorar as propostas, a proposta. E a gente aguarda aí que estamos chegando no fim do período de empréstimo dele, que termina esse mês. E também tem essa situação dos jogos, né? Que ele não pode mais fazer jogos pelo Inter. Então, imagino que nos próximos dias a gente tenha uma solução. Ou ele volta, ou o Inter fará a compra. Mas desde que seja uma coisa muito boa para o Corinthians. O Corinthians confia que ele não faça o sétimo jogo. Porque caso não dê certo, para ele poder utilizar ele. Isso, jogador, Inter, você está todo mundo ciente de não fazer o sétimo. Sim, sem dúvida mesmo. Porque se ele fizer, o Corinthians não vai aceitar uma proposta só porque ele fez, ou não, se ele cumpriu os jogos. Então, seria muito ruim para o Corinthians, para o Internacional, para o atleta. Mas principalmente para o atleta e para o Corinthians, ele teria que retornar ao clube. E não jogaria o Campeonato Brasileiro. Então, isso não faz nenhum sentido. Então, a gente espera que essa negociação se encerre o mais rápido possível. Porque a gente está num limite aí de tempo. E eu tenho a expectativa que nos próximos dias a gente tenha uma solução para isso. Aí, então, a versão do presidente do Corinthians, do Hílio Monteiro Alves, sobre a possibilidade. E ele até relata que quer resolver o mais rápido possível essa situação envolvendo o zagueiro uruguaio Bruno Mendes. e que a primeira proposta do Inter, de fato, foi uma proposta muito ruim. O Inter está tentando pagar, pessoal, um valor em torno de 3,5 milhões, 4 de dólares. É o que o Inter tenta pagar. A multa prevista, a multa não, a opção de compra prevista no contrato é de 6 milhões de dólares. O Corinthians quer no mínimo 5. E isso vai sendo costurado e vai sendo resolvido. E aí, o Hílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, dá um relato importantíssimo, que é justamente essa possibilidade do Bruno Mendes permanecer no Internacional e aí assinar em definitivo com o Colorado. O Inter ficaria com 30% do jogador. Tá certo, pessoal? Tem que, enfim, boas notícias para o Internacional em relação ao zagueiro uruguaio Bruno Mendes. Segundo o presidente do Corinthians, ele pode acabar ficando em Porto Alegre. Está adaptado e é uma possibilidade. E quer resolver, isso é importante, nos próximos dias já com o Internacional. Tá certo, pessoal? Não esquece, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações. Lembrando, esse vídeo é sempre uma parceria com a KTO. KTO.com tem o meu código lá, Lucas Dias te dá 20% de bônus no teu primeiro depósito. E também uma parceria com o pessoal da Camisaria do Torcedor. Tá aí no link, no primeiro comentário fixado aqui nesse vídeo. Arroba Camisaria do Torcedor lá no Insta. Melhores preços, a entrega mais rápida. Vai lá, aproveita e faz a festa. Tá certo, pessoal? Um abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL